De chapinha na chuva Ou de pijama feio ou amarelo Toda descabelada Mesmo assim eu te quero Com a velha calça jeans Na TPM e unha por fazer Mesmo de mal de mim Eu vou estar com você Oh, quanta coisa passou Você sabe não foi fácil, né? Mas quando Deus quer Oh, e quando o povo falou Eles não dão certo, né? Mas quando Deus quer Amor, e agora? O que aconteceu, amor? Eu fui despedido, irmão A não ser que eu fiz de errado Eu fiz tudo certo Calma, amor Você vai conseguir outro emprego Vai dar tudo certo Oh, quanta coisa passou Oh, você sabe não foi fácil, né? Mas quando Deus quer Mas quando Deus quer Sabe como é que é Sabe como é que é Sem maquiagem De manhãzinha Quero amor Mesmo gordinha Depois dos filhos Quero amor Eu te quero amor Como Deus fez e desenhou Eu te quero amor Como você não vai acreditar Eu consegui um emprego Que bom, amor Obrigado Não sei nem como te agradecer A gente se completa Te amo Oh, quanta coisa passou Você sabe não foi fácil, né? Mas quando Deus quer Oh, e quando o povo falou Eles não dão certo, né? Mas quando Deus quer Sabe como é que é Sem maquiagem De manhãzinha Quero amor Mesmo gordinha Depois dos filhos Quero amor Eu te quero amor Sem maquiagem De manhãzinha Quero amor Mesmo gordinha Mesmo gordinha Mesmo gordinha Depois dos filhos Quero amor Eu te quero amor Eu te quero amor Como Deus fez e desenhou Eu te quero amor Como eu te quero amor 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 Fazia coisas normais Fazia coisas normais E de repente Sofri um acidente de carro E fiquei tetraplégica Nós só temos Algumas restrições Entendeu? Mas com o nosso físico Isso não impede A gente de fazer Qualquer outra coisa Que assim De realizar um sonho De correr atrás De um projeto De estudar De namorar Eu nasci gêmea Com um menino E dos dois Eu nasci com Uma formação congênita Então aos nove meses Eu tive que untar As minhas duas pernas Foi muito difícil A gente demora a aceitar Mas eu sempre fui Uma pessoa muito positiva E muito otimista Eu amei fazer parte Desse projeto Foi uma luz Na minha vida Eu acho Que não vai ajudar Só quem está vendo Ajudou muito Para mim também E vai mostrar Para o mundo Que o deficiente É uma pessoa normal E tem direito A felicidade Igual as outras pessoas O fato de você Perder um membro Ou estar debilitado De alguma forma Isso não diminui Você não é incapaz De avançar seus sonhos Pelo contrário Pode ser até Um pouco mais difícil Mas você não tem Que mudar a sua vida Pelo que aconteceu Com você Pelo contrário Você tem que se adaptar E para você Alcançar seu objetivo Quebra a sua vida Todo mundo tem essa fase De dúvidas De não saber Como vai ser o futuro Nunca falei Ah, não vou fazer isso Porque eu sou uma prótese Então, tanto é que hoje Eu sou atleta Faço halterofilismo Sou casada Há 14 anos Pretendo ter meus filhos Sempre tive muitos amigos Gosto muito de sair Gosto, é... Nossa, eu gosto muito de sair mesmo Acho que o importante É nunca deixar de sonhar Os sonhos movimentam a vida É pelo que você vive A hora que você deixa de sonhar De você querer as coisas A vida para Então, acho que é importante Você não parar de sonhar as coisas Porque você pode Independente da sua condição Independente do que você tem ou não Acho que os sonhos São o gás da vida O que mais gostou do que eu fiz Foi a ideia Da Carol cuidar do Lucas Porque sempre tem aquela imagem De que uma pessoa com deficiência Ela precisa de cuidado Mas não Não necessariamente Às vezes ela Ela tem capacidade suficiente Para se cuidar E cuidar de alguém também A mensagem que ele passa É... Que uma deficiência Ela pode tudo, né? Que uma deficiência Não impede ninguém De fazer as coisas Normais Do dia a dia De ser feliz De casar De ter filhos De realizar seus sonhos E eu queria dizer Que a gente pode tudo Pode fazer qualquer coisa De verdade É... Basta correr atrás É... Acreditar E... Assim... Ser feliz De verdade A gente pode tudo Cadu... Secarença Legenda Adriana Zanotto